E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidrooculto e bora pra mais um vídeo de The Bind of Isaac Afterbirth Plus. E galera, bora hoje fazer mais uma vez o modo Gridger, né? E bora fazer logo com o Blue Baby. Não dá muito pra segurar isso aí não. Eu queria fazer o Blue Baby lá longe, lá, mas... Mas é o que, né? Acho que já tem dois vídeos de Blue Baby no canal. As duas vezes que eu peguei ele eu dei muita sorte, né? Vamos ver se a gente consegue manter a mesma sorte. Pra quem viu o último vídeo de Judas viu que eu tô jogando muito bem, né? Então com certeza a gente vai precisar de sorte. A gente já começou com o Range Up, né? Então por isso que eu fui em silêncio. Hum, ok. Um Chales custo 7? Acho que... Tá bom. Vamos ver o que tem aqui. Vai que a gente dá sorte, né? Vai que vem uma chave. Ou vai que vem 5 moedas pra comprar uma chave. Uh! Se vier aquele Trinket... Nossa, velho! Aqui eu vou ter que fazer o esquema do... É... De tentar não... Não... Como é que fala? Acumular muita gente nas Waves. E... Provavelmente eu vou ter que pisar no botão pra isso, né? Nossa, velho! A primeira Wave já veio com uns carinhas bem... Parrudos. Normalmente vem com uns carinhas tipo... É... Mosquinhas e tal. A primeira Wave veio... Esse maluquinho, tá ligado? Ai, puta merda! É bom que ele matou o outro ali pra mim, né? Hum, não matou aquele cara ali embaixo. Precisa usar meu item de espaço também, né? Calma. Muita calma. Nossa, pior que agora já vai... Complicar. Vou pisar no... No coisa. A gente já consegue ir na nossa Sala Dourada, né, velho? Já vai ser difícil o suficiente já com esses gordão. Porque eu duvido muito que eu vou conseguir matar rápido esses carinhas, né? Senão a gente começou com... Fodendo o Range Up. Bom que tem um Chails ali, né? Espero que o meu item da Sala Dourada seja muito bom, velho. Porque... Aí vai ajudar muito. Essa build já tá praticamente feita, tá ligado? Por causa do Trinket. Ih, tem um Chails lá, né, velho? Então, Chails é Chails. Acabei levando três danos. Caralho, velho. Eu levei três danos nessa Wave. Meu Deus. Tá, vamos pegar aqui a chavinha. Eu poderia pegar o Chails primeiro, mas... Acho que prefiro o que tem na Sala Dourada. Uh, um ótimo item, velho. Ótimo item mesmo. Foda-se o meu item de bosta ali, velho. Vamos já? Vamos já. Só que esse item eu vou ter que esperar pra usar ele quando tiver bastante gente na Sala, cara. Porque não compensa usar ele, tipo, logo na primeira Wave, assim. Sem quase ninguém. Apesar de ter a porra de um portal aqui. Ai, usa, usa, usa. Beleza. Por que não puxa o Gordão? Ai. Uh, deu um pouquinho de dano no monstro. Destruiu as pedras. Com certeza foi muito bom. Ih, morre. Ok. Ah, Wave de mosca. Ok. Ok nada, né, velho. Olha essa merda. Eu não tenho dano pra matar as moscas rápido, cara. Tenho cinco segundos. O bom é que a próxima já é a última Wave, né? Nossa, mas ver a Wave desses carinhas aí, velho. Ai. Eu não gosto muito da Wave com esses carinhas porque eles correm e às vezes eu não consigo ver eles. E eles não estão nem aí, né, velho. Caralho, eles foram empurrando as mosquinhas. Beleza, calma. Mata as mosquinhas primeiro. Uh. Ai. Eles se trombaram ali no meio do ar. Vocês viram? No meio do ar, não. No meio do caminho. Fizeram um combinho, tá ligado? Pra tentar me acertar. Ok. Dezessete moedas. Aqui vai vir mais um item, então. Espero que seja um item bom. Ah, velho. Rolar as pedras, cara. Não, cara. Meu Jesus amado. Começar com Chails e mais nada é muito tenso, velho. Por que eu perdi minhas... Não, deixa quieto. É, tá bom. Não veio nada. Aqui tem nada, né. Tem só meu itemzinho bosta. Cara, eu queria muito não pisar fazer a wave de boss, velho. Mas eu vou ter que fazer. E eu vou ter que pisar provavelmente no botão. É, talvez. Não, não vou pisar no botão, não. Porque aí eu posso usar meu item de espaço nos dois bosses que estiverem aqui. Eu nem preciso fazer a wave de paco, de repente. De repente não, né. Provavelmente eu não vou fazer, não. Vai ser melhor não fazer. Beleza. Usa o item de espaço. Caralho. O boss literalmente saiu cagado, né, velho. Saiu, tipo, vazado. O bom é que esse boss eu acho que ele vai spawnar um Soul Heart, né. Eu espero, pelo menos, que ele me dê um Soul Heart. Ok, tá quase. Caralho, velho. Por que você tá correndo tanto? Para! Ok. Ok. Beleza. Quando ele vira a cabecinha é, tipo, relativamente mais de boas, né. Ai, ai, ai. Meu Deus. Caralho, velho. O tiro dele saiu muito disperso. Olha isso. Meu Deus. Tem uma moeda em cima do botão da Wave de Pacto, velho. Meu Jesus amado. E eu quero essa moeda, velho. Eu quero muito essa moeda. Mas eu não quero fazer a Wave de Pacto. Sabe por quê? Porque a probabilidade de eu não conseguir matar os chefes sem levar dano é muito grande, velho. Ai, será que dá pra pegar? Vou tentar pegar. Se eu tiver que fazer a Wave de Pacto, hum... Tá, Duke of Flies não é tão ruim, assim. Por que vem sempre dois, né, velho. E eu não tenho Tears e eu não tenho dano pra matar as moscas rápido. Muito menos pra matar... Ai. Pra matar eles rápido. Mesmo eles tendo pouquíssima vida, né. Os dois tem bem pouca vida, mas somando a vida dos dois. E ainda são champions, né, velho. Ou seja, eles spawnam essas moscas duplas. Caralho, olha o tanto de mosca dupla que tem ali, velho. Olha isso. Mas está de boas. Quer dizer... Espero que esteja de boas. Eles ainda atiram pra tudo quanto é lado. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo... Ah! Até buguei pra falar. Não tô conseguindo ver eles. Vamos matar sempre o que tiver com menos mosquinhas em volta, né. Que a gente consegue acertar eles. O problema é quando eles se juntam assim. Aí um vai pra cada lado. E eu fico perdido. Meu Deus. Ah! Desgraçado, velho. Olha isso, mano. Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Olha essa mosca bugada. Olha a mosca bugada. Vocês viram aqui dali, né. Super ultra rápida a mosca. Caralho, velho. Vamos vir pra cá. É, o bom é que eles estão tomando bastante dano dos meus tiros, mesmo eu tendo pouquíssimo dano, né. Ah, velho. O problema é essas moscas bugadas. Porque tem muita mosca. Aí elas não sabem bem o que fazer, né, velho. Se elas vão pra um, se elas vão pro outro. Aí elas estão bugando. Tá, fiquem aí em cima. Fiquem aí em cima. Provavelmente eu não vou poder pegar nada do pacto, né. Mas mesmo assim... Ai. Caralho, velho. Putz, eu vou ficar cercado. Não, beleza. Vou tentar matar esse cara aqui. Olha o tanto de tempo que eu demorei pra matar um Duke of Flies, velho. Só pra vocês verem a dificuldade que é o modo Grieger, tá ligado? Quando você não pega absolutamente nada de dano, nem nada de Tears. E mesmo se eu tivesse pegado um pouquinho de dano, ainda assim demoraria pra cacete, né, velho. Que provavelmente não seria um dano muito grande, né. Que eu pegaria, sei lá, um ponto de dano, talvez. No máximo. E eu tô com meio coração azul. Então... Ok. Eu não tô nada seguro. Uma mosquinha dessa daqui que encostar em mim já era. Olha isso, velho. Oito minutos no primeiro andar, velho. Caralho. Ai. Que item muito bom, velho, nas próximas salas. Eu peguei o Chails, que vai ajudar muito, né, velho. Obviamente. Mas o Chails me dá item baseado em sorte, né. Então, tipo... Ainda vai ser aleatoriedade. Pode ser que venha itens muito ruins nas salas douradas e nas salas prateadas, enfim. Matei ele. Caraca, velho. Eu nem acredito que eu consegui. Eu não acredito mesmo que eu consegui. Jogando do jeito que eu tava jogando de Judas lá, eu não acredito que eu consegui não, velho. Na moral. Quer dizer, ainda não consegui, né. Já precisou ser o mobo dessas mosquinhas. Consegui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Putz, pior que pode ter aquele... Ai, preciso olhar, velho. Uh, dois Black Hearts. Ótimo. Muito bom. O meu maior medo é se tivesse aquele inimigo que ficava atirando que nem um louco, tá ligado? Aquele Demon Baby lá. Nossa, aquele bicho lá é muito chato, velho. Já precisou entrar ali, aí só tem ele. E mais nada. E sai a aranha dos baús, tá ligado? Vem dois baús vermelhos. E sai a aranha do baú índio. Nossa, eu morro, velho. Com certeza. Vamos lá. Item bom? Uh, Nine Lives pra ajudar. Hum, mas o problema é que eu vou perder meus corações todos, velho. É... Nine Lives ajudou, mas não ajudou tanto. Squeeze? Squeeze é bom. Vai me dar cheers. E vida, né? Eu vou pegar logo. Porque sim. Ah, véi. Book of Shadows me deixa invencível. Não é ruim, entendeu? Mas só que o problema é que, porra, eu já tenho um item de espaço, entendeu? Não queria ter mais item de espaço. Aí você me fode muito. E tá vendo que não tá vindo maquininha de rolar os itens, né? Estão vendo isso, né? Estão de prova que não tá vindo. No primeiro andar não veio. No segundo andar também não veio. O jogo tá, ó, colaborante. Me dá um Chales custo 7 no primeiro andar. Esse Trinket absurdamente forte aqui no modo Granger. Mas só, né? Só. Não vai me dar mais nada. É isso mesmo, né, jogo? Bom que pelo menos... Eu ia falar que eles me deram um spot safe ali. Só que não é safe não, velho. Pode nascer bicho ali. E quase nasceu um em cima de mim. Quer dizer, nasceu um em cima de mim. Só que eu não tomei o dano porque eu vazei, né? Caralho, velho. Caralho, velho. Meu Deus. Tá. Meu Jesus amado. Ai. Uh, caraca, velho. Passou triscando. Ai. Ui. Eu preciso vazar daqui. Meu Deus do céu. Caralho. Olha o azar, velho. O azar da sorte. A sorte do azar. Enfim, sei lá. Ai, 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 ai. Aranha, filha da puta. Sabe o que é pior? Se eu não matar esses carinhas, todos que estão aqui agora, eu não vou conseguir... É, eu vou ter que fazer todas as waves de novo. Até aqui. Como eu não pisei no botão pra salvar. Ah, velho. Sério. Tá, calma, calma, calma. Ok. Vou ficar atirando agora. Beleza. Nossa senhora, velho. Esses carinhas estão vivos até agora. Beleza. Caralho, velho. Eu não consigo matar esses maluquinhos aqui. Vai se lascar. Olha o meu dano, velho. Na moral. Vurp? Eita. Não. Não. Eu não quero ter que refazer tudo de novo, velho. Apesar de que eu acho que agora eu não vou ter que refazer não, porque acabou as waves, né? Aí eu acho que meio que salva. Mas um dano que eu levar agora... É... Eu perco meu... Coração! Preto! Aí eu acho que elimina a sala toda, né? Cara, esses malucos, eles estão vivos desde a segunda wave, velho. E eu não consigo matar eles, na moral. Vamos lá. Morre, maldito! Que pila é essa? É uma Gulp. Ok, comi o meu trinket. E eu tenho uma Vurp e uma Gulp. A Vurp, ela faz com que a Gulp volte, se eu usar ela agora, né? Boa, velho. Olha esses itens, cara. Por favor, Gil. Por favor. Por favor, Gil. Não faz isso comigo não, cara. Peguei um Chails, mano. Peguei um Chails. Um Falking Chails. O que você me dá? Nada. Absolutamente nada. Mano, eu vou morrer pra esse boss, velho. Tem um item de segurar a trinket ali e a Gulp... A... A Thumb's Head ali, né, velho. Nossa, velho. Esse boss, cara. Esse boss, ele é um absurdo de difícil. Ele tem muita vida. Tipo, ele tem muita vida. Muita, 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 muita vida. É impossível quase você matar ele muito rápido. Tipo... Ai. E eu ainda tenho pouquíssimo dano, né, velho. Ah, velho. Veio os dois boss. Acho que esse boss, ele mata o outro boss. Não mata não? Não, não mata não. Mas agora eu acho que aquele boss, ele não consegue pular aqui. Nossa, mas o sangue dele quase chega ali, velho. Ele consegue pular aqui, sim. Que filho da Kenga. Bom que eu tenho todo o dinheiro agora, né. Mas... Não adianta nada esse dinheiro, né. Ah, Jesus. Não podia liberar a porta aqui? Não. O que acontece se eu morrer depois de já ter apertado o botão da segunda wave de boss? Será que ele salva e aí eu posso não completar? Ah, não. Não vai acontecer nada, porque... Já tava salvo e ainda assim eu não consegui completar, né, velho. Meu Deus, velho. Porra, velho. Esse boss poderia muito... Ah, me ajudar a matar esse cara, né, velho. E o pior é que não conta mais as cargas, né. Ai, morri. Não. Quer dizer, ainda não. Ah! 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 Me! Ah! Me! Meu Deus! Caralho! Morri. Não vai dar. Eu vou ter que comprar alguma coisa aqui. Qualquer coisa, né, velho. Posso comprar Thumb's Head, mas não faz diferença. Vou comprar esse belo belly button aqui. Beleza. Finalmente veio um dano. Coa é uma merda. E... Felizmente não tem muito o que fazer, né. Vou comer essa porra aqui. Não tem mais dinheiro. Peguei um item de dano. E acabou o jogo pra mim. Vai me ajudar a matar o boss, pelo menos, né. Mas ainda assim, vai demorar pra cacete. Poderia pisar no negócio aqui, né, velho. Vou pisar, inclusive. Porque aí eu enfrento um boss só. E eu ainda tenho mais sete vidas, né. Então tá de boas até. Creio que deve ter um ângulo que ele não consegue entrar dentro daqueles negócios ali. Daqueles buracos, né. Não consegue pular ali dentro. Mas, como eu não sei qual é esse ângulo, eu não vou nem tentar. Caralho, velho. Ainda bem que eu tava movimentando. Já previ meio que o movimento do pulo rápido dele. Então deu pra mim escapar. E é só assim pra você escapar desse pulo rápido dele. Tem que prever o movimento. Você já tem que estar em movimento antes dele pular, né, velho. Senão você não consegue. Beleza, dessa vez ele não pulou. Senão você não consegue desviar. A menos que eu esteja muito rápido. Sei lá, com 2.0 de velocidade. Tá, fizemos a primeira wave. Eu tô entrando aqui não sei porquê, né, velho. Tô no desespero, essa é a real. A melhor run possível de Blue Baby. Vai ser esse título do vídeo. Meu Deus, cara. Olha a dificuldade que tá, mano. Isso aqui é pra vocês verem que, né, o jogo não é brincadeira não, fi. Só porque eu tava com um monte de item bom lá com... Caralho, de fogo, velho. Eu achei que não ia dar. Um monte de item bom lá com o Judas. Não quer dizer que agora eu vou ter sorte de pegar um monte de item bom de novo, não. Pra mostrar que aqui é modo hardcore, né, fi. É por isso que eu achei que não ia pegar o fogo em mim, tá vendo? Eu tava aqui embaixo e o fogo não tava pegando. Então eu achei que quando eu tivesse lá em cima o fogo também não ia pegar. Mas o fogo pega, por quê? Porque ele tá mais pra cima do que tá pra baixo, né. Ele não tá exatamente no meio. O bom é que meu tiro tá pegando nele, né. Morreu. É, wave de pacto... Eu acho melhor não fazer não, cara. Eu não sei por que eu tô entrando aqui, velho. Mas que cacete. Ah, vamos fazer logo essa porra, tá, wave de pacto. O que que veio? Ah, veio o jingle. Não é difícil, mas também não é fácil, né. Eu lembro que eu já morri. Acho que num dos primeiros vídeos de Isaac que eu fiz, eu morri pro jingle, né, velho. Caralho, tô muito cercado. Tá, eu tenho que matar esses carinhas primeiro? Beleza. Pelo menos os que correm. Não preciso nem matar as bostinhas depois, porque as bostinhas elas ficam meio que paradas, de boas, né. Tá, agora eu tenho que vazar daqui. Beleza. Enquanto ele tiver de boinhas, dá pra mim ficar ali. Ok. Mas não era esse jingle. Eu acho que era o jingle que tem... Que é todo douradinho lá. Ele é um pouquinho mais difícil. Beleza, matei. Nem levei dano, tá vendo só? Sou um menino muito bom nesse joguinho. Mais uma parte do Gups. Velho, do jeito que eu tô com sorte, eu acho que... O problema é que eu vou perder o meu... Buraco negro, né, velho. Então não. Melhor não. Eu vou perder uma vida e vou perder o meu buraco negro. Duas coisas que eu gostaria de não perder, né, velho. Se não, de contas, esse buraco negro, ele tá me ajudando muito, né. Pode ser que ele não seja mais útil daqui pra frente, porém... Não dá pra ter certeza, né. Afinal de contas, a minha sorte não tá muito... Nossa. Eu acho que... Sim, esse item é muito bom. É o Mr. Me. Ele faz com que eu possa pegar os itens. De graça, né, velho. Ah, velho. Só veio o item ruim, cara. Esse Celtic Cross é o que faz eu voltar como Blue Baby. É isso? Vamos pegar ele. Não, não é isso não que ele faz, né. Ah, com Bid Carne? Porra, não veio a maquininha de dar re-roll de novo, cara. Vocês estão de zoeiro com a minha cara, né. Porra, jogo. É sério, jogo? Três andares seguidos. Tem maquininha de re-roll lá. E eu tô com Chails, velho. Chails. 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 Não sei o que fazer mais agora. Pega essa porra desse anjo, esse cubinho de carne. Eu precisava pegar os dois, né. Porque os dois iam me ajudar bastante. Já que seriam proteções, né. Não sei se agora eu fico com o meu item. Ou se eu fico com aquele buraco negro. Porque o buraco negro vai me ajudar a limpar os waves. Se eu tivesse com dano suficiente, eu não precisaria do buraco negro mais, né. Mas eu não tô com dano suficiente. Ah, look, putz, velho. Esse Chails não tá funcionando não, hein. Vou falar pra você que esse Chails, ó. Tá uma porra. Eu vou ficar com o buraco negro. Depois eu pego essa... Poxa vida, viu, mano. O valor que eu ia tirar dessa merda. Seria muito bom, né, cara. Mas eu não vou conseguir passar as waves. Ainda mais nesse andar aqui, tendo com 5.45 de dano, velho. Vai se lascar, não vai dar, não. Tá, eu posso até esperar os inimigos acumularem um pouco na tela, né. Não tô muito preocupado com isso. Graças ao meu item de espaço, né. Se fosse o outro item de espaço, não adiantaria nada. Eu teria que realmente matar tudo de uma vez. Tá, agora já tá um pouquinho complicado já a situação. O bom que eles estão se matando ali, né. Isso, puxa. Ai, o buraco negro não durou tudo. Tempo suficiente, no caso. Ok. Maldito. Morre. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá, ok. Falta mais um wave. Posso esperar essa wave, porque aí eu... Calma. Ai, beleza. Agora eu uso muito de espaço. Ótimo que tinha uma bomba explosiva ali, né. Uma bomba explosiva, né. Tá certo. Um inimigo explosivo. Porque toda bomba é explosiva, né. Senão o nome dela não seria bomba. Beleza. Ah, velho. Tem um monte de moeda em cima do botão, velho. Tá, aquela moeda ali que se dane. Vou comprar esse anjinho, porque ele faz parte do... Nossa, eu já teria minha transformação do Gups. Se eu tivesse pego aquela porra antes, né. Porque ele faz parte de uma transformação, eu acho. Do ser afim. Realmente eu não tenho nem ideia se é verdade isso ou não. Se isso é verídico. Lembrando que eu tô com um coração só, né. Eu ia pisar na porra do bagulho. Vou comprar um cubinho de carne pra me proteger de tiro. Essa é real. Olha, meus. Duas partes do Gups aí, né, velho. Vá, se fudei. Beleza. Eu vou pisar ali. Por conta do seguinte. Eu não quero enfrentar dois bosses. Porque eu não tenho dano nem pra matar um boss. Imagina matar dois. Juntos. Ao mesmo tempo. Sem falar que os bosses aqui estão cada vez mais difíceis, né. Então, não dá pra brincar não. Tá, esse boss tem um padrão de tiro até que relativamente de boa. Tem que lembrar até onde que o tiro tá pegando. Às vezes ele tá pegando mais longe o tiro dele. Esse tiro vem até aqui atrás, velho. Caracol. Então não dá pra me ficar muito confiante, não. Ó, esse tiro aí, ele vem até aqui atrás. Só que eu tenho que ficar num ângulo que ele não vai pegar. Caralho. Caralho. O maluco tá quase morrendo, bicho. Morreu. Agora eu não consigo pisar no botão mais. Não consigo pisar no botão mais. Mas não precisa, na verdade, né. Nossa. Só tá vindo boss com a casca grossa, velho. Esse boss, ele tem tiro perseguidor. O bom é que eu posso ficar meio que distante dele. Mas o problema é que o tiro perseguidor dele, ele chega aqui, né. Eu acho. Se eu chegar meio perto do tiro. Ok. Ai, 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 ai. São os padrões meio, tipo, meio torto, entendeu? Que é mais difícil do que um padrão reto de desviar. É. A gente tá indo bem. Morreu, né. Tá, eu acho que wave de boss é meio desnecessária, né, velho. Afinal de contas, eu não vou conseguir pegar nada. Apesar de que seria até que útil, né, uma wavezinha de boss. Ah, vamos lá, vai. Beleza, eu achei que fosse o derroute. Ah, mas veio um monte de fantasma. Ih, essa porra dessa caveira desgracinha. Tá, vambora. Esquece. Ah, não. Vamos fazer. Pô, cara. Eu vou tentar mais uma vez. O maior problema dessas waves de fantasmas são os fantasmas. Ok. Nossa, cara. É. Tô achando que não vai dar não, hein, velho. Bom que esse boss, ele tem pouca vida também. O problema desse boss é que ele spawna essas caveiras pretas. As duas, né. Tanto os skulls quanto... Essas que atiram e explodem, né. E agora ele vai... É, ele não vai... Mas eu vou demorar muito tempo pra matar ele. Por conta da... Que ele fica invisível, né, velho. E quando eu bato nele, eu não dou quase nada de dano. Olha lá, ó. Ai, ai. Eu vou tentar acertar ele com um cubinho de carne, mas... Eu vou acabar morrendo se eu fizer isso. Isso é verdade. Tentar ficar atirando nele. Mesmo depois dele spawnar os outros carinhas. Isso. Ok. Foca nele, foca nele, foca nele. Ai. É, eu posso deixar só uma caveirinha. Ok. Sim, eu posso deixar ele fazer com... Ah, eu matei. Agora ele vai spawnar quatro, né, velho. Não. Beleza, ele spawnau uma só. É, agora ele spawnau quatro, tá vendo. Eu posso deixar uma só dessa daí. Dessa coisinha. E aí ele spawna só uma dessas caveirinhas pretas lá. Ah, porra. Morreu os dois. Eu entendi. Eu não vou tentar usar o cubinho de carne nele, não. Porque eu tô quase matando ele. Então... A gente vai na fé e na paciência, né, velho. Ah, quase matei ele, velho. Putz, ele spawnau duas caveiras agora, velho. Caralho, velho. Eu não vi essa caveirinha aí embaixo. Por favor, morre, 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 morre. Aparece, filho da... Mãe. Não. Não. Desgraçado, velho. Tô no desespero desgracento aqui. Beleza, foi. Foi entre aspas, né. Ainda faltam essas porra aí. Eu já morri uma vez por uma caveirinha dessa, mas não era nessa situação, né. Porém, significa que dá pra morrer pra elas, afinal de conto é só encostar nelas. Uh, sala de anjo aí. Uh, beleza. Esse coração aí, ele vai me ajudar. Esse coração dourado. Ai. Ok. Porque como cada moeda que eu ganho vale mais do que só a moeda que eu ganho, eu vou ficar bem de boa. Nesse quesito, pelo menos, né. Beleza. Nossa, não que eu ajudei a fazer blind, não. Distância de Mirator. Puta que parola. Agora tem a maquinha de rerolar, né. Isso que eu ia falar. Agora a porra da maquinha de rerolar, ia vir. Com certeza ela ia vir. Sabe por que ela ia vir? Porque agora eu não consigo saber que tem que ter. Pra vocês verem, né. Quando o jogo quer trollar, ele trola. Com certeza. Ah, Bob's Brain, não. Bob's Brain, não, cara. Você tá no brin... Nossa, velho. Você tá de brinquedo with me, cara. Eu vou fazer isso aqui, sim. Porque vale a pena. Já que as primeiras waves, elas são mais de boas mesmo. Então vale a pena eu fazer isso aqui. Velho, eu vou tentar. Rosary. Hum, me deu um monte de HP, pelo menos. O problema é que o próximo item que eu vou achar provavelmente vai ser uma bíblia. E provavelmente vai estar na sala dourada, né, velho. Nossa, cara. Eu falei que as primeiras waves são de boas. Mas é porque eu esqueci que a gente tava nesse andar, né, velho. E aqui, a partir desse andar, as waves não são mais de boas. Não são nem perto de serem de boas. Não tem esse negócio de waves de boas aqui, não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ninguém morre, velho. Caralho. Se esse carinha da Brimstone estivesse ali no meio, ele matava todo mundo, velho. Eu acho que ele matava todo mundo. Eu não tenho certeza se ele mata mesmo ou não. Ok. Cara, se eu tivesse imunidade à explosão, velho, esse jogo já tava feito. Não por conta do Bob's Brain, sim, porque... Pelo menos a segunda forma do... Do Grieger, eu ia conseguir matar de boas, entendeu? Ai. Nossa, eu não tô levando um monte de tiro graças a... Ai, esses... Familiares. Familiares não, esses... Coisas aí. Orbitais, né? O ruim é que esse item de espaço, ele não dá muito dano. Ele é muito bom, mas ele... Pra juntar, galera. Mas você tem que ter bastante dano pra você matar eles. Parece que o seu Tick Cross, ele... É... Tá fazendo com que os inimigos, eles... Se afastem de mim, é isso mesmo? Ó lá, os inimigos, eles não vêm pra cima de mim. Eu espero que seja isso, porque realmente parece bem roubado. Parece o... Igual o efeito do The Soul. Só que o The Soul, ele afasta os... Os tiros, né? Acabei perdendo meu coração ali, mas... A gente tem bastante vida ainda. Ok, matei aqui. O que que tá faltando? Tá faltando tu. Beleza. Calma. Tem que levar dano, né, velho? Pelo amor de Deus. Porra, velho. Não vou pegar nada daqui, não. Tá, ok. Acerta, acerta. Tem que acertar o boss com esse... Com esse cérebro. Cérebro. Beleza, acertei. Deu bastante dano nele. Querendo ou não, esse Bob's Brain dá bastante dano mesmo. Olha que delícia. Olha que delícia. Mata o monstro. Mata o monstro. Mata o monstro. Acerta ele com o Bob's Brain. Acerta o Bob's Brain nele. Beleza. Eu acho que esse efeito foi do Celtic Cross, não foi? Esse efeito de Shield? Realmente não tenho certeza sobre isso, mas eu tenho quase certeza de que... Deve ter sido. Tá, calma. Vamos acertar o Bob's Brain. Ah, acertou na porra do negócio e ainda tomei a brimstone dele, velho. Ok. Devei mais um dano, mas... Foi pra um bem maior. Nossa, dois agora, velho. Ai. O problema é que eles não se matam, né? Isso com certeza é um problema. Acertei o outro, pelo menos? Devo ter acertado, né? Acertei. Dois monstros dois não são fáceis, galera. Porque... Ai! Eles pulam muito e spawnam muita mosca, velho. E sem falar que eles atiram também, né? Se eu tivesse conseguido acertar o Bob's Brain nos dois... Não, não consegui. Ai! Acertei um, pelo menos. É, o Bob's Brain tá ajudando. Um pouquinho só, mas tá. O problema é que... Já, já ele vai atrapalhar mais do que ele vai ajudar. Uh, quase que eu levei as brimstone. Ah, eu falei que ele já não ia ajudar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já chegou muito rápido. Nossa, velho. Como que eu levei esse tiro dessa porra dessa mosca? Uh, acertei os dois. Mais ou menos, né? Era pra ter acertado os dois, mas não acertou. Infelizmente. E eu tenho que prestar atenção nos dois pulando, né? Porque, às vezes, eu vou olhar um só pulando. E vou me ferrar. Ah, o bom é que eles matam também as moscas. O problema é que eles matam só as moscas, né, velho? Ai, velho. Ia acertar os dois. Quer dizer, mais ou menos. Ok. Acerte, acerte! Ah, não acertou os dois. Mas acho que eu matei um. Não, não matei, não. Nossa, velho. Que demorado. Cada wave de boss, velho, tá sendo um sacrifício absurdo, né, velho? Calma. Quase levei a brimstone. Morre, 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 morre. Beleza. Uh, quase morri ainda, velho. Ah, mais wave de paco, velho. Eu vou pegar, eu acho. Pode ser que compense. Ai. E eu não vou perder vida, ó. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas agora dá pra fazer isso daqui, ó. Pegar o soul heart depois. Nossa, peguei o bagulho de bateria. Ah, tá bom até. Agora, antigamente, você não podia fazer isso, você não podia, quer dizer, eu acho que não, né, eu nunca tinha tentado, eu acho, mas eu tenho quase certeza que não dava pra fazer isso. Você pegar o item, depois ir e pegar uma vida, um coração, um soul heart, um black heart, enfim. E aí você fica de boas. Beleza, aumentou minha velocidade, diminuiu meu tamanho, me deu uma pílula, que é uma fodendo nada, né. Nossa, velho. Eu fui virar aqui porque eu achei que tava dentro da loja, olha aí, ó, minha bíblia aí. Pelo menos a bíblia veio aqui, né, isso quer dizer que ela não vai vir aqui embaixo. Ah, mas aí veio um item tão ruim quanto... Apesar de que... É, mãozinha, lipstick, não. Mas eu prefiro, eu preciso desse daqui, eu não tenho nem, não é nem questão de preferência, eu preciso disso aqui. Tá, o Polydark City eu não quero, mas nem ferrando, né, velho. Vamos tentar rolar essas merda aí. Ah, bíblia de novo, cara. D1? Não. Não. Tá, eu preciso de mais uma parte do Gup, né, velho, eu vou pegar isso aqui, então. Porque sim. Ah, não, eu precisava de mais uma ainda, caralho, velho. Tá, não tem problema, a gente... Já já a gente consegue a parte do Gup faltante, né, restante. Aqui, ó. Beleza, agora vai ficar bem mais de boas. Absurdamente mais de boas. Agora a gente não tem mais dinheiro pra nada, né, mas tudo bem. Ahn... Com o Stinket não, com esse item aqui. Ué, que porra foi essa? Que porra foi essa? Vocês viram que nasceu... Olha lá, nasceu de novo. Eita porra. Nasceu um item. Que merda, hein. Nasceu um item. Nasceu um bicho, na verdade, né. E aí ele morreu. O problema é que eu começo desde a primeira wave, né, velho. Oh, que saco. É, eu precisava daquele outro item sim, velho. Achei que eu não ia precisar dele, porque eu tava com o Gups. Mas eu ia precisar dele sim. Meu Jesus amado. Ai! Calma. Calma. Morri. Tá, eu vou realmente precisar desse item aqui. Então vamos pegar ele logo e dane-se, né. Eu não tenho dano suficiente ainda pra limpar nada. É incrível isso, né, cara. Olha o andar que eu tô pra não ter nada de dano. Vamos tentar trocar isso aqui. E eu tô com Chails, né, velho. Desde o primeiro andar. Ó, um fodendo Chails. Vou pegar esse familiar, velho. Olha o Fate ali. É, esse Bob's Brain com certeza me ferrou um pouco, né, velho. Pra dizer um pouco, quero dizer muito, né. Calma, calma, calma. Juga todo mundo aí. Beleza. Explosivos. Calma. Eita, morreu todo mundo? Não, não morreu, não. Nossa, os bichos estavam vivos ainda. Caralho, velho. Eu não vou conseguir completar essa merda, não. Mesmo com o Gups. Caralho. Morre, desgraçado. Morre, 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 morre. Nossa, como tá complicado, hein, filho. Como tá complicado. Todos os bichos explodem, né, velho. Isso é muito, muito chato. Completei. Graças a Jesus. Eu não vou conseguir pegar o Fate. Ah, mas eu tô voando. Posso pegar essa moeda aqui? Beleza, 10 moedas. E só, né? Acabou. Tenho uma vida só, velho, pra completar o wave de bota. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Saiu um carinho da Brinstone. Caralho, caralho. E já veio o outro boss e ele morreu. O cara da Brinstone, velho. Mano, melhor boss, velho. Melhor boss. Calma, o Bob's Brain apareceu bem na hora ali. Eu fiquei com medo do cacete. Olha, sobrou um inimigo ainda. Ai, ele me mata, eu tenho que fazer o boss de novo, né? Vou pegar o Fate, sim. Acho que eu vou ganhar a transformação. Não, não ganhei, não. Não ganhei, não. Ok, esse trinket seria bom até, velho. Mas acho que... Trinket não nesse item de espaço, porra. O que eu tô falando? Mas tanto faz, né? Vamos ver o que tem aqui embaixo antes. Tem uns monstrinhos. Vamos ver se eu vou precisar do meu item de espaço aqui, né? Se precisar eu já uso, se não precisar... É, eu vou precisar sim. Eu vou precisar, eu vou precisar. Pega o item de espaço aí, pelo amor de Deus. Que essa máscara não é nada de boa. Cadê a máscara? Caralho de máscara. Beleza, acertei. Caralho. Susto. O que tem aqui de carta? Hanged Man. Ah, que ótimo, né? Exatamente o que eu preciso. Uh, Blood of the Martyr. A Bíblia de novo. Ahn... Blood of the Martyr é dano, né, velho? Preciso pegar os dois? Não consigo. Preciso pegar o seu contrário. Apesar de que não ia fazer diferença. Vamos pegar esse item aqui. Vamos recarregar ele aqui. Um item que faz com que... Tenha mais inimigos champion? Acho que não, né? Acho que eu não quero, não. Tá, vamos pro próximo andar. Tô com mais dano, porém tô sem vida nenhuma, né? Então... Vocês já entenderam o que vai acontecer. É, com certeza vocês já entenderam o que vai acontecer, né? Golpe. Agora veio uma chave de graça, né? No andar que eu não preciso de chave. Na porra do andar que eu não preciso de chave. Não tenho dinheiro. Pra comprar nada. Não veio nada bom. Veio a Bíblia pela zilionésima vez. Acho que eu peguei a porra de um Fate. Eita. Meu Deus! Usa, 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 usa. Cadê o Bob's Brain? Cadê o Bob's Brain? Eu precisava muito do Bob's Brain ali, velho. Cara, o Bob's Brain ia fazer a festa ali, enfim. Ai, ai, ai. Agora a gente tá no... No... No pico da rabiola. Meu Deus. No pico da rabiola. Sabe o que era pior? Tinha carinha com máscara ali, velho. E os carinhas com máscara, eles tancaram todas as mosquinhas. Mas... Agora eles não tancaram nesse filho da puta. Ok. Ainda bem que essa porra tá desativada, né? Essa porra de espinho aí. Cadê? 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 What the fuck? Tinha um bichinho parado na minha frente e eu não vi, velho. Ainda bem que eu não atirei o Bob's Brain nele. Sem querer, né? Ai, eu tava com o melhor trinket possível pra esse modo, velho. E ainda assim dei azar. Azar não é verente, velho. Isso aqui me dá tears, não dá? Beleza. Tô com 7 de tears e 6.78 de dano. Como é que você me explica um negócio desse, velho? Me explica. Como é que você me explica um negócio desse? Tô com a porra de um Chails desde o primeiro andar. Tá, veio um Bink aí. E o Book of Belial. Se eu conseguir pegar os dois, vai ser muito bom. Por último o boss, né? Se é que eu vou conseguir ter chance de matar ele, né? Mas tudo bem. Porque eu tô com o meio coração só, né? Temos que lembrar disso. Temos que lembrar que eu estou com o meio coração. E veio um monte de boss na tela. What the fuck? Que porra que aconteceu agora? Vamos matar esses carinhas, velho. Ai. Ai, ai. Eu matei os monstros já? Morre, morre, morre. Ah, graças a Deus. Uh. Por favor, 30 moedas, 30 moedas. Nunca. Nunca, né? Ah, vamos pegar o Bink. Ah, meu Deus. A gente tá com 5 de Tears e um coração e meio. Quem acredita aí, hein, velho? Eu não acredito não, hein. Já digo logo. Eu não acreditaria, não. Ainda mais nesse Steno aqui, velho. Ele já é um boss relativamente chato quando você tem bastante vida. Imagina com pouca, né? Ainda são dois, né? Lembrando disso. Vocês morreram já? Oxi. Olha só que sorte. Veio 3, sou o Heartzão. Ainda bem, né? Pelo menos em algum momento eu tive sorte. Putz, se eu pegasse a porra do Book of Baile, eu ganhava um multiplicador de dano, velho. Porque eu tenho o Blood of the Martyr. Já que eu não tenho nada, vamos doar pra esse carinha aqui, né, velho? Vamos lá, carinha, me dá um item muito bom. Me dá, sei lá. Ah, meu Deus. Que porra de item você me deu, cara. Se eu tivesse ganhado a transformação do Bookworm, teria valido a pena. Mas aí eu teria... Pra valer a pena mesmo, tinha que ter vindo o Book of Baile. Mas o Book of Baile eu já tava ali, então eu não iria ver ele. Quer dizer, talvez tivesse até como vim, mas enfim. Tenho apenas quatro moedas pra doar lá na máquina. E se é que eu vou conseguir doar a máquina... Hã? Doar o quê? Hã? Enfim, sei lá. Doar pra máquina? Vixe, esquece. Ai! Como assim? Eu tô grudado! Mano! Que filha da... De uma Kenga? Ele me grudou ali no canto, velho. WTF? Tipo, ele me grudou mesmo. Eu tava travado, eu não consegui me mexer. Não! Recupera a vida, não! Nossa, eu tenho que matar esses carinhas, velho. Senão... Ferrou de vez. O maior problema é que eu não consigo desviar das bombas. Que daqui a pouco ele vai começar a atacar. Eu não sei por que eu tô cantando a música do Dragon Ball. Ah, velho. Olha essa porra, mano. O negócio cai em cima de mim. Ok? O tiro dele não foi explosivo dessa vez, pelo menos. Isso já ajudou. Sabe o que é mais engraçado? Parece que eu tô com mais dano do que quando eu tô com... Quando eu chego aqui com, tipo, 10, 12 de dano. O Damage Cap dele é, tipo, absurdo de chato então, velho. Porque... Agora parece que eu tô dando o mesmo dano de quando eu tô com, sei lá, 30 de dano, tá ligado? Quando eu chego aqui. Nossa, eu tenho que destruir essas chaves, velho. Nossa, eu mosquei muito, velho. Vou ter que usar o portal. Vou ter que usar o portal. Cadê o meu... Meu Bob's Brain agora, hein, velho? Que porra é essa, cara? Você tá vermelho por quê? Ai! Fica pistola, não. Ah, velho, na moral. Se eu tivesse alguma coisa pra spawnar... Pra fazer com que matar esses inimigos fosse bom... Eu até deixava... Hum... As chaves aparecerem... As chaves irem pro negócio. Tipo... Nossa, velho, mais chaves? Mas que cacete, para com isso. Nossa, eu não consigo matar as chaves. Eu não consigo. Simplesmente não consigo matar as chaves. É bom que as bombas dele mataram todo mundo, quase. Cara, é incrível. Eu não tenho dano pra matar as porras das chaves. Como é que eu vou fazer, velho? Não dá desse jeito. Tô desde o primeiro andar sem dano, cara. Como é que pode? Parece que eu comecei o jogo já no modo Grigger. Já enfrentando o boss. Tá absurdo, velho. Ah, na moral, velho. Eu não consigo matar uma chave sequer. Aí depois matar outra, tá ligado? Pelo menos os inimigos até que tá relativamente boas. Ainda bem que eu peguei aqueles Tears no final. Se não, nossa. Ah, velho. Eu não tô levando dano pro boss, velho. Eu tô levando pras criaturas que ele tá lançando em mim. Vocês tão vendo isso daí? Acho que o Grigger não bateu nenhuma vez em mim depois do começo. Ai, não, 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 não. É, ele recupera bem pouquinho a vida, né? Quase nem compensa destruir esses corações. É melhor continuar batendo nele do que focar em destruir os corações. Ai, 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 ai. Vamos derrotar o modo Grigger do dragão. É, agora que a gente começa a se fuder, né? Porque agora ele começa a tacar bomba pra tudo quanto é lado, né? Caraca, velho. Uh, nossa senhora. E essa moeda aí? Caralho, olha isso. Caralho. Ó, o problema é que agora todos os tiros dele, tudo, tudo que ele joga é explosivo. Tudo. Então não adianta você desviar de ladinho. Tem que sair correndo pra tudo quanto é lado. Pra vazar pra longe dele mesmo. Caralho, ele pulou e ao mesmo tempo a porta soltou Brinton. Não pode essas coisas, velho. Não! Corri pro lado errado. Corri pro lado errado. Ai, eu corri pro lado errado, galera. Não tinha como. Na moral. Vocês acham que tinha como? Eu não sei nem como é que eu passei, como é que eu cheguei até aqui, velho. Com a porra desse Chails. Na moral. O Chails que não me deu nada. Olha os meus itens. Se você olhar meus itens ali, tem alguns itens de sala de anjo e o Gups. É isso. É alguns itens de sala de anjo e o Gups. Pronto. Não tem mais nada de diferente. A porra dos outros itens que vieram nas salas douradas e tudo mais. Veio só o pentagrama, talvez. E acho que foi o meu único damage up até agora, velho. Foi o pentagrama. E o Blood of the Martyr que eu peguei na sala de pacto. Eu tive que morrer pra pegar ele, né? Senão não teria dano nenhum a mais. Bom. Bom, galera. É isso, né? Fazer o quê? Mais uma run. Mais uma run não completada. Mas... O jogo tá trolando. Eu tô com menos 24 ali. O último run de Judas. Fui eu que trollei. Admito. Fui eu que trollei. Porque o jogo me deu um double shot. Me deu uma brinstone logo de cara. Eu estando com o Judas, né? Mas... Aquele negócio. Se a gente não trola um pouquinho, não tem graça no jogo também, né? Aí, o que acontece agora? O jogo... Ele me dá um chase logo no início. Pra não fazer porra nenhuma esse chase, né, velho. Mas tudo bem. Muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham se divertido com essa dor de cabeça que eu tive. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e fui!